Olá, público querido! Esse é mais um Osba Tags, dessa vez trazendo a suíte sinfônica Cheirazade de Rimsky-Korsakov. Pessoal, Rimsky-Korsakov compôs essa suíte sinfônica sobre as histórias das mil e uma noites. E eu posso dizer para vocês que é uma das músicas mais lindas e apelativas da música de concerto. Portanto, se você hoje está aqui pela primeira vez ou ainda é um ouvinte que está começando a ouvir música clássica, essa peça tem tudo para se tornar o seu portal de entrada definitivo a esse fascinante mundo da música de concerto. Bom, em primeiro lugar, é bom que a gente saiba que seria humanamente impossível Korsakov trazer para a sua suíte sinfônica todas as histórias das mil e uma noites. Aquele livro é imenso e a gente teria que ficar aqui alguns dias ouvindo música, o que não seria uma má ideia, né? Mas a história é bem diferente. Na verdade, o que Korsakov propõe é que a gente acordasse após um sonho com essas histórias e ainda meio grogue a gente começasse a contar as impressões que a gente teve daquele mundo. Essa é a intenção de Korsakov ao compor Xerazade, essa suíte sinfônica. A nossa história começa com um sultão assassino, o sultão Shariar, que crendo na falsidade e na infidelidade das mulheres, coisa que ele deveria ter resolvido numa terapia, mas na época não existia terapia. Bom, ele promete se casar com uma nova esposa e cada vez executar essa esposa no dia seguinte, até que não exista mais nenhuma. A sua fúria é descrita de uma forma perfeita no começo da peça. Então a sultana Xerazade salva a sua própria vida e, graças a Deus, a vida de outras mulheres. Ela se oferecer para casar com esse sultão assassino porque ela bolou um plano maravilhoso. Durante a noite de núpcias, ela cai no choro e ela diz ao marido dela que tem uma irmã mais nova e que gostaria de trazer essa irmã para se despedir dela. O sultão manda chamar essa irmã e essa irmã, devidamente instruída por Xerazade, pede para que Xerazade, sempre antes de dormir, conte algum conto maravilhoso que ela sabe contar. Então Xerazade começa a contar essas histórias e o mais legal é que ela nunca termina deixando o sultão curiosíssimo e ela adia para o dia seguinte esse desfecho fatal. A nossa Xerazade da noite de hoje é a nossa brilhante espala Priscila Plata Rato. Bom, uma das histórias narradas por Xerazade foi a de Simba, o marujo. Um homem que se tornou muito rico após fazer sete viagens, em cada uma dessas viagens, gente, o seu navio afundava. E aí os marujos iam para uma terra absolutamente estranha, onde eles vivem histórias fantásticas e estapafúrdias. Após essas histórias, ou Simba ganhava uma recompensa ou então ele descobria um grande tesouro. O legal aqui é a gente perceber como Rims Korsakov, que foi, ao meu ver, juntamente com Ravel, um dos grandes orquestradores da história da música, como ele consegue descrever o mar e as ondas do mar. Os cellos aqui sugerem o balançado navio e os pizzicatos do violino, os respingos de água no mar. Na noite seguinte, a irmã de Xerazade segue o mesmo ritual. Ela pede para sua irmã aquelas histórias e Xerazade continua a contar e dessa vez ela vai contar a história do príncipe Kalender, que, na verdade, seria um príncipe monge, ou um príncipe que fez voto de pobreza e que, na verdade, vivia nas ruas realmente como um mendigo. Olha a ternura e a contemplação com que Korsakov descreve esse príncipe através do fagote, que é brilhantemente executado pelo nosso exímio fagotista Jean Marques. Os trombones e trompetes, de repente, no meio da música, parecem chamar para uma guerra, e realmente há uma guerra na história do príncipe Kalender. Vejam que passagem maravilhosa! Agora a gente vai para o terceiro movimento, na tag número 6, que é dividida em três partes, a história de um jovem príncipe. que conhece uma linda princesa. No final, os dois vivem uma linda história de amor. Aqui no quarto movimento, intitulado Festival de Bagdá, começa uma grande confusão, onde todas as histórias se misturam, mas o mais genial é que a gente vê, primeiramente, um sultão absolutamente enfurecido pela burocracia que se tornou ouvir o final dessas histórias através da Xerazade. E depois, a Xerazade contando essas mesmas histórias de uma forma absolutamente tensa. Essa tensão é demonstrada por uma nota dos cellos e dos contrabaixos, mostrando um ambiente de terror. Gente, a música muda tudo! Gente, é muita história para contar aqui, mas o fato é que no final o sultão se comove e desiste de matar a Xerazade. A gente vê aquele tema do início, agora refletido de uma forma terna e doce e mansa através dos cellos e baixos. Bom, gente, agora é sério. Eu sei que nem eu nem a Osba temos esse lugar de fala, mas é sempre bom refletir sobre a luta feminina através dos séculos, em tempos tão tristes de feminicídio. Fica a reflexão e um lindo concerto para todos vocês. Fica a reflexão e um lindo concerto para todos vocês.